Fala aí galera, beleza? Hoje eu quero mostrar pra vocês como que a gente faz pra ver o modelo 3D do Titanic e do Bismarck aqui no Google Earth Pro. Pode ver que eu tô utilizando a versão Google Earth Pro. Quando eu postei o vídeo do Titanic, eu não imaginei que fosse atingir tudo isso de visualizações, quase 300 mil já. Obrigado a todo mundo que assistiu. E muita gente falou que eu tava mentindo, que era fake, que é fake, né? Que não encontraram e tudo mais. E que é mentira. Uns falaram até que eu tava utilizando um software pra ver modelagem de navio, que não tem nada a ver. Então, olha só galera. Aqui a gente... Vou pegar as coordenadas aqui, ó. Esse aqui é o Bismarck. Vamos colocar aqui, ó. Na pesquisa. E aí ele vai me trazer aqui a localização onde o Bismarck está afundado. Pra gente ver esse modelo 3D, tem que tá ativo aqui, ó. Construções em 3D. Se eu desativar, ele some. E tem que tá ativo também terreno. Se eu desativar o terreno, ele some. Porque o terreno é que dá essa textura aqui de água, ó. Vamos ligar aqui pra ver, ó. Tá vendo? Ficou essa textura de água agora e tá aqui o modelo 3D. O Titanic é a mesma coisa. Vamos pegar as coordenadas do Titanic. Vou colocar aqui no Google Earth Pro. E durante os vídeos eu não deixo essa interface aqui. Eu escondo isso. Eu gravo com ele assim, ó. E aí depois eu coloco uma faixa preta aqui em cima e aqui embaixo pra ficar mais bonito esteticamente. Pra ficar só a imagem do que eu quero mostrar mesmo, né. Não ficar vendo assim esses ícones aqui e tudo mais. Então, eu escondo isso durante a gravação e na edição. Então, tá aqui o Titanic. Mesma coisa. Desativou 3D. Ele some. Desativou aqui o terreno. Ele some. Então, quem... Teve gente, acho que comentou que tava utilizando o Google Earth Pro e não conseguiu encontrar. Tem que ativar essa função terreno, tá? A primeira vez que eu vi, eu também não consegui encontrar. Aqui, tem essa outra versão do Google Earth. Vamos colocar as coordenadas. Esse aqui é o Google Earth Web, que ele é parecido aí com a versão de celular. Vamos pesquisar o Titanic aqui. Essa versão aqui, eu acho muito linda essas imagens. Você pode ver aqui, você não vai encontrar modelo 3D nenhum. Essa versão só está disponível no Pro. Na versão Pro. E aqui, você vai ter uma foto. Aqui é a foto do Titanic, lá da expedição. Então, é assim que a gente vê. Tem essa versão aqui, que é o Google Earth Studio. É bem legal, mas eu achei bem difícil mexer. Isso aqui é pra você criar animações 3D, ó. Animação de... Tipo, de viagem, de exploração, né? Bem legal. Mas achei muito difícil. Eu queria muito usar, mas... Estava gastando muito tempo e quase não tenho tempo. Então, eu acabei desistindo. E tem essa versão normal. Se você quiser baixar o Google Earth Pro, você vai vir aqui, ó. Google Versions. Google Earth Versions. Só pesquisar Google aí no... No Google Earth, no próprio Google. Vai cair nessa página aqui de Versions. Aí você vai ter o Google Earth pra web, que é esse aqui. Você vai ter o Google Earth pra dispositivos móveis, que é pro teu celular, que é parecido com esse. E vai ter esse Pro, que você tem que baixar e instalar, que seria esse aplicativo aqui. Que tem, inclusive, outros recursos. E aí, dependendo do que eu quero pesquisar, eu uso versões diferentes. Por exemplo, aqui, ó. Vamos pesquisar aquele prédio lá em Dubai. O prédio mais alto do mundo. Inclusive, tem até um vídeo aqui no canal. O Bird Califa. E vou procurar ele aqui também, ó. Aqui, ó. Já apareceu. Olha só que legal. Aqui, aparecem as fotos. E tem aqui o modelo 3D. Se você quiser desativar as fotos, é só vir aqui. Pronto. Eu tô vendo aqui o prédio, só que ele tá, ó. É como se fosse uma foto, né. Eu viro aqui e ele tá achatado. Se eu vier no Google Earth Pro, eu tenho um 3D deste prédio. Olha que maravilha. Esses 3D, pelo que eu percebo, eles não são feitos pelo Google. Tanto que aparece aqui, ó. Max Air Technologies. Eu imagino que seja isso, tá? Não tenho certeza. Então, olha só que legal. Olha a altura desse prédio comparado aos outros. Show de bola, hein, galera. Então, é assim que nós vemos. Tem aqui o World Islands, que eu tô pra gravar pra vocês. Ó, aqui eu tenho os meus temas pra gravar. SS América, é, Titanic, é, jornada do Titanic, que eu ia fazer em inglês, mas acabei desistindo. Tem aqui diversas montanhas russas. Era um dos temas que eu ia gravar, mas acabei mudando o foco. Se vocês quiserem ver montanhas russas aí em 3D pelo mundo aí nos parques de diversões, comenta aí. GTA, eu queria comparar. É, a casa aqui do maluco no pedaço. Eu vou fazer, vai sair em breve aí. É, daquela série, né, do Will Smith. É, País da União Europeia, o Brexit, Lusitânia, que a gente já fez. É, e tem aqui temas gravados também. Tem outros que estão, né, eu tô mapeando aqui, mas ainda não organizei, né. Temos aqui alguns porta-aviões, ó, Iarctal, CV5, CV10, CV11, cemitério Cadillacs e a Mato, que vocês já sugeriram. Muito obrigado a todo mundo que sempre sugere temas, não importa se são navios ou não. Qualquer tema é muito bem-vindo pra gente explorar aqui no Earth Pro. É, e obrigado mesmo. Obrigado a todo mundo que assiste, que deixa like, que comenta e que dá suas sugestões aí. Muito obrigado de verdade. Temos aqui alguns E-Cronoplan, que é uma espécie de aeronave. Não é bem uma aeronave, né, mas ela é da era da União Soviética, bem interessante. Tem no, no, aqui no Earth Pro. Encontrei nas minhas pesquisas aqui uma doca militar na Rússia, que tem diversas fotos de diversos navios militares, bem interessante. Eu vou trazer em breve aí. E aqui tá, assim, alguns mapeamentos que eu fiz, não tem tudo. Juntando as ideias de vocês e outros temas que eu fui pesquisando, eu tenho mais de 200 ideias anotadas. Então, quando você sugerir, eu anoto, mas eu não sei quando vai sair, porque são muitas ideias, é muito conteúdo. E atualmente eu só consigo postar dois vídeos por semana. Mas tenha paciência que uma hora sai. Então é isso, muito obrigado. Um forte abraço, valeu. Até mais.